Olá, boa noite, são 6 horas e 55 minutos e você vai ver nessa edição Incêndio destrói casa no interior. A briga entre um casal foi o estopim para a vingança. Os moradores de Bom Jesus e Realeza ajudaram a combater as chamas. O homem que causou a destruição está foragido. Simulação quente com a presença de funcionários de hospital, brigada de incêndio e corpo de bombeiros no bairro Vila Isa. O empenho no treinamento foi intenso e se assemelha ao máximo à realidade. Telflotone cria núcleo de acidentes com animais peçonhentos para atender os mais de 50 casos de picadas de escorpião que são registrados mensalmente. Agora, no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record